Nos Estados Unidos, quase metade da população se recusa a tomar a vacina e também a usar a máscara, alegando um suposto direito. Mas a história mostra que uma sociedade funcional é baseada em regras coletivas. Certas liberdades individuais podem nos colocar em uma prisão coletiva. Reivindicando a autonomia sobre as próprias escolhas, quase metade da população dos Estados Unidos se recusa a tomar a vacina. E agora, o país vê subir o número de mortes e internações decorrentes do novo coronavírus. Na última semana, o sistema de saúde norte-americano registrou mais de 7 mil mortes relacionadas à doença, um aumento de 14% em comparação à semana anterior. Ainda sobre o pretexto de liberdade, muitos americanos se recusam a usar máscaras e respeitar demais medidas de distanciamento social. I think people who claim that coronavirus rules are harmful to individual freedom, I think that that's what they don't realize. Rules do not necessarily harm their freedom. And if that were so, we would live in a, you know, a very dystopian society, because all of our societies, all modern industrialized societies are so complex that they can only function with, you know, lots and lots of rules. So this additional layer of rules that were introduced in the course of the pandemic to protect us against the virus are not an infringement on our liberty, no more so than all of the other rules that we already have to, you know, make sure that we can live together in peace and harmony. É curioso observar, porém, que o livre-arbítrio não se impõe em ambientes técnicos ou em casos graves. The other thing that happens is those people end up in the hospital. And, you know, I have not heard of anyone saying, don't give me that medicine when I'm in the hospital because, you know, I'm free to choose which medicine I want to get, or I don't trust the doctors, you know, for this life-saving medicine. People aren't saying that at that point. Alguns estados do país já adotaram ou pensam em adotar medidas que incluem a apresentação de carteira de vacinação para ingresso em locais de aglomeração, como bares ou restaurantes. Protestantes alegam que esse tipo de exigência é um mecanismo de controle pouco democrático. This is a country that respects individual freedoms, but people aren't free to harm others. And I would say that, you know, by individuals refusing to mask, refusing to social distance, refusing to get vaccinated, they are certainly placing themselves at risk, but they're placing those around them at risk. Vale lembrar, por fim, que a sociedade americana já convive com a exigência de vacinação, crianças matriculadas no jardim de infância têm que estar imunizadas contra polio, meningite, hepatite B, rubéola, catapora e outras doenças virais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!